Música Vamos lá então, as primeiras notícias do plantão policial desta quarta-feira Santo Angelense morre em acidente na RS 400 O acidente de trânsito na RS 400 em Passacete deixou uma pessoa morta no início da tarde desta terça-feira Lenira Ferreira Belmonte, olha aí, do nosso presidente, do Gilmar Belmonte Lenira Ferreira Belmonte, de 53 anos, estava em um Corsa Classic que saiu da pista e bateu em uma árvore Por volta das 12 horas e 50 minutos A vítima morreu no local, já o condutor do veículo não aparentava ferimentos Mas foi encaminhado para exames, o casal saiu em Cruzilhados do Sul E está voltando para casa em direção a Santo Ângelo, município de onde estão São Naturais O motorista não teve o nome divulgado A firma ter tido a frente cortada por outro carro que estava no acostamento A perícia esteve no local colhendo informações para apurar a causa do acidente Brigada Militar e Bombeiros Voluntários de Sobradinho Atenderam a ocorrência juntamente com a Polícia Rodoviária de Cachoeira do Sul O corpo foi encaminhado para a necropsia Bom, essa RS 400 é muito perigosa, é a serra, né, Jogodói? Então lá do Passacete é Sobradinho, então muitas curvas Muitas curvas E ela é estreita E engraçado, mas o bom de tudo é que é uma estrada linda, né? Estrada nova, estrada bonita É, agora foi feito agora há pouco tempo, né? Só que é muita curva, como tu diz, é curva e estreita É, então é muito perigosa mesmo Então daqui a pouco, se tivesse, se tinha um carro estacionado, estava no acostamento Foi cortado pelo no acostamento É E aí acabou perdendo o controle, não deveria estar em pouca velocidade Acabou então, infelizmente, correndo esse acidente fatal aí Que vitimou então aí uma santo angelense de 53 anos Lembrando que o pessoal que está acompanhando pela live já está vendo algumas Aliás, não coloquei a imagem, vou colocar a imagem aqui na live, Jogodói Vou colocar a imagem do acidente, vou colocar aqui Daí o carro, o pessoal que está olhando pela internet Consegue visualizar, infelizmente o acidente acabou batendo numa árvore E pegou, atingiu bem o lado do caroneiro O motorista acabou saindo ileso, mas infelizmente a caroneira que estava do lado Acabou então sendo a vítima fatal desse acidente Dessa santo angelense No município de Passacete Então, estavam descendo a serra Indo em direção a Sobradinho Passacete e Assobradinho Então, infelizmente, essa vítima fatal aí Lamentável, né? Bom, para mais informações então, a Geogodói Mais informações agora A família procura por mulher que desapareceu há dois dias em Santa Cruz Opa, em Cruz Alta, né? Aliás, em Cruz Alta Uma Cruz Altense de 47 anos está desaparecida desde o último domingo Leila de Fátima dos Santos saiu de casa em Cruz Alta por volta das 18 horas do dia 13 de janeiro E não foi mais vista desde então Vou colocar aqui a imagem da Leila Aqui então na nossa live do Facebook, né? De acordo com o registro de ocorrência Ela teria saído de casa, Geogodói Com uma mochila e uma sacola Mas deixou o celular em casa Desde então, ela não fez mais nenhum contato Com os filhos e com seus familiares Leila possui familiares em Sarandia Em Sagrada Família A família está desesperada com o desaparecimento aí E pede que se alguém tiver alguma notícia de seu paradeiro Entre em contato o mais rápido possível com a polícia Através do 190 Mais um caso então, hein, né, Marcilva? Poucos dias atrás nós noticiávamos aqui Nos microfones da Alternativa O sumiço aí do agricultor aí Aqui de perto, né? E o rapaz simplesmente tinha saído de casa Fugido de casa E foi achado lá no Mato Grosso Achado não Ele acho que se arrependeu do que ele fez Ou não era aquilo que ele esperava E ele resolveu ligar pra família Então Mas aí a preocupação é aquela que eu te falei, né, Marcilva? O trabalho da polícia O trabalho de investigação O trabalho de tudo perdido Por simplesmente o fato do cara querer sair de casa, né, gente? Então tá aí mais uma pessoa então Que sai de casa Casal agride catador no centro de Tenente Portela O casal agrediu a socos e a pontapés Um catador de papelão na última segunda Em frente ao fórum de Tenente Portela Pois é, conforme as imagens que circulam nas redes sociais O casal chegou a arrastar um homem pelo asfalto Não se sabe ao certo o que provocou O tal fúria do casal para tamanha violência Após contato de moradores A brigada militar compareceu ao local Onde encontrou o homem caído no chão Com sangramento devido aí às agressões Vamos ver, né, gente? É, gente Que coisa danada, hein? Vamos lá para mais informações Na área de segurança pública Mulher é surpreendida com um ladrão dentro de casa No município de 13 de maio Uma mulher moradora aí da rua Padre Cacique No bairro Glória em 13 de maio Foi surpreendida pela presença de um ladrão Dentro de um dos quartos da casa Pois é, gente A invasão de tentativa de furto Ocorreu por volta das 11 horas e 15 minutos De ontem, Ager Godoy No momento que a dona de casa Foi até a parte dos fundos da residência E ao entrar em um pequeno quarto Se deparou com um elemento agachado Próximo da janela Assustada A mulher gritou pedindo socorro ao marido E o indivíduo pulou para fora E saiu correndo em direção à rua da cerâmica Um vizinho disse ter reconhecido o ladrão Já imaginou, cara? Aí cai com de susto, gente É, mas susto dá a bala pegar ele Pois é, mas agora... Agora tá liberado, né? Que eu posso ter arma em casa Posso comprar lá Até quatro armas Pode botar uma em cada dependência da casa Um no quarto, um na sala, um no banheiro Um na cozinha Mas tem que ter cofre em todos, né? Não, não Um cofre só Eu guardo os quadros num Tá, mas por que tu colocou Então na cozinha, na sala e na... O que eu posso ter é um em cada um Eu boto um debaixo da mesa Então coloca um cofre Um debaixo do vaso Um cofre em cada um desses lugares Não, negativo Agora vai ter um cofre E as armas não vão ter... As armas terão que ser protegidas O cofre vai ser... As armas vão ser protegidas no cofre De dia, quando eu for trabalhar Quando eu sair de casa À noite eu vou botar um em cada cômodo É A arma é minha Eu tenho o direito Tá, beleza Então, eu já coloquei Vamos lá, então, para mais informações Na área de segurança pública Olha só A Brigada Militar Do terceiro RP Mon Efetou a prisão de foragido Do presídio de espaço fundo Nós divulgamos essa semana Que uma caminhoneta Acabou invadindo o presídio lá E muita gente fugiu de lá, né Foram os dias sete, né É, e tudo indica aí Que tem... Tem aí... A... Ajuda Ajuda, né Tem aí Ajuda aí Dos próprios Bom, nem vou falar nada Brigada Militar Percebeu denúncia Através da sala de operação Referente ao paradeiro De um dos foragidos Do presídio regional De passo fundo Pois é, jogador Com base nas informações Repassadas na referida denúncia É... Cercaram a casa Onde estaria o indivíduo foragido, né E ao perceber a ação da polícia O Cléderson dos Santos Ramos É o nome do foragido Tentou fugir pela janela dos fundos Mas recebeu voz de abordagem Momento que retornou Para a sala da residência E foi detido por policiais Que adentraram pela frente do imóvel É, foi prendido também Pela Patamo, né Marcio Patamo aí Que é Patrulha Tático Móvel Então foi preso aí Foi preso diante do fato Foi dado voz de prisão Para ir conduzido aí E apresentado No plantão da Polícia Civil Para registro do fato Ok, então são essas as informações Na área de segurança pública Desta quarta-feira Dia 16 de janeiro De 2019 E 19 Lembrando que pessoal Temos alguma informação Temos informações aqui Da Brigada Militar aqui de Giruá Já agradecemos aí O soldado Bonfardini Pela Sempre Pronto atendimento a nós Da Rádio Alternativa Aí o soldado Bonfardini O sargento Braga Grande amigo sargento Braga E é o comandante também Aí o soldado Bonfardini Então informou a nós Que não tivemos Nenhuma ocorrência Nem ontem Nem hoje Então graças a Deus Graças a Deus Não temos ocorrência Aqui em Giruá Tá certo O pessoal pode Inclusive depois Acompanhar também A nossa A nossa transmissão Que já fizemos pelas imagens Do plantão de polícia No Youtube Só acessar Márcio Giruá Se inscreva no canal Que você vai receber então aí As informações E outros vídeos Que nós postamos Referentes aqui No nosso município E da região Aqui de Giruá